A Prefeitura de Belo Horizonte começou a vacinar os idosos de 68 anos contra a Covid-19 nesta sexta-feira. Viemos até um único ponto de vacinação no sistema drive-thru da região do Barreiro, localizado na escola municipal Ponte Barreiro, que funciona das 7h30 às 4h30. Todos os centros de saúde da capital também estão vacinando os idosos. O que você achou da vacinação? Eu achei excelente. Uma organização ótima, um atendimento excelente, fomos muito bem recebidos. Foi rápido, eu creio que seja eficiente também, como foi rápido, porque o nosso maior bem é a saúde, então a gente espera que isso vai ser eliminado uma vez por todas na nossa vida e no país. Uma coisa linda, espetacular, que com a presença de Deus, todo mundo colaborando, nós vamos chegar à vitória. Para se vacinar, é preciso portar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. É indispensável o uso de máscara e respeito ao distanciamento social nas unidades de saúde. A partir dos dias 5 de abril, os idosos de 67 anos ou mais já podem se vacinar. TV Jornal Milionários do Barreiro para o Barreiro. A partir dos dias 5 de abril, os idosos de 60 anos ou mais já podem se vacinar. A partir dos dias 5 de abril, os idosos de 60 anos ou mais já podem se vacinar. A partir dos dias 5 de abril, os idosos de 60 anos ou mais já podem se vacinar.